Malu Sira, Serviço de Investigação Criminal Nacional, executa mandado tribunal ou de captura, respeito para a casa da companhia X-Lin. Enquanto é quinta-feira, semana-ném, Tribunal de Cidade de Lí, aplica medida com a ação à apresentação periódica para o cidadão Renko Arfere. Terça-feira, semana-ném, Serviço de Investigação Criminal Nacional, PNTL, executa mandado o Tribunal Distrito de Lí, captura suspeito na engrua, também desconfia, comete caso burla agravado e a companhia X-Lin. Afoi na equipa SIG Nacional, toia suspeito na engrua Nifatim, Sucubideu Santana, suspeito na engrua coopera o equipa para o edifício PNTL. Suspeito Zota, Sê-Jigé, renece a diretor da companhia X-Lin. Nos suspeito, Sê-Jigé, Sê, no dar consultão, para a enzo internacional balão e a díli. Mandado de detenção no Tribunal, né? O número no Rua, Rád Lima, Barra Ruanulo, PD, D e L. Cronologia para o envolvimento suspeito na engrua, se ir a processo de investigação. Afoi em captura, suspeito, raça e certificação, e a serviço de investigação criminal nacional. Não continua a detenir a sala PNTL em município díli durante horas, rito nulo resengrua, antes do primeiro interrogatório, e a tribunal distrital díli. Suspeito na engrua desconfia comete, e acaso abuso confiança agravado, previsto em artigo atos rua, lima nulo resengrito código penal, com ameaça a ti na engrua, to ualu cadeia. Não burla agravado, artigo atos rua, nem nulo resengrito código penal, com ameaça a cadeia, tinantolo, to osa nulo. Tribunal distrital díli, liu-rucê, audiência, primeiro interrogatório, quinta-feira, aplica medida, coação, apresentação periódica. Barguido J.C.G., anessan, diretor, ba companhia C.S.L.I.N., no suspeito C.G.C., no dar consultan, ba enzio internacional balum, e a díli. Advogado privado, José Guterres, ba jornalista, e a tribunal distrital díli, até tem. Tribunal aplica medida, coação, apresentação periódica, banhe cliente na Indrua, não considera decisão, apropriado, dunhe, banhe cliente isso. Lá, há crime, há indícios criminais. O Ministério Público, cala, promoção, sobre indícios, nebemac, mas crime, sidaoquia. Estamos a ser, estamos a investigação, sidaucala. Então, medida de coação, nebemac, tribunal, haré, para princípios, ser nebemaca, orienta a aplicação, medida de coação, nessa proporcionalidade, adequação, liberdade, e mania, nebemaca, tem que ir à consideração. Então, tribunal decide, ato, haré, medir a coação, nebemac, aplicação, apresentação periódica, para ir a ser nebemaca, arguido nebemaca, sim, adequado, sair da marca, tem que haré investigação, investigação, tem que haré, e medir a coação, ato, medida que ato, a cautela, investigação. Arguido na Indrua, sexta-feira, cada semana, tem que apresenta, an, e a procurador, distrital, dele. Arguido na Indrua, terça-feira, semana, serviço, investigação, criminal, nacional, executa, mandado, o tribunal, distrital, dele, captura, e a sirene, helafáting, suco, Bidau, Santana. Arguido na Indrua, desconfia, comete, e a caso, abuso, confiança, agravado, previsto, e a artigo, ato, srualimano, resingito, código penal, o ameaça, tinandrua, to, walu, cadeia, no burla, agravado, artigo, atos, rua, nenulo, resingito, código penal, o ameaça, cadeia, tinandrua, to, sanulu. Audiência, primeiro, interrogatório, preside, russi, juiz, Ivan Patricino, ministério público, representa, russi, procurador, Jacinto Babu, Arguido na Indrua, reta, assistência legal, russi, advogado, privado, José Guterres, João da Costa, Cristóvão Silva, ba, RTT, ali.